Oi pessoal, sexta-feira, dia 26 de fevereiro, começa agora mais um programa, mais um viver melhor, que a gente preparou com todo carinho, especialmente para você e sua família. Quer saber o que rola hoje? Confere! Na entrevista especial você confere um bate-papo com a fonoaudióloga Mariana Ramos. Nós falamos sobre disfagia. Tem uma matéria muito legal sobre o mundo dos aparelhos auditivos. E ainda, quem aparece é a nossa querida nutricionista Clara Maria, sempre com as suas fabulosas dicas. Isso e muito mais! E a gente dá início agora a mais uma entrevista especial. E a partir de hoje, gente, vocês vão ver mais especialistas da saúde aqui no programa. O que isso quer dizer? Hoje a minha entrevista é com uma fonoaudióloga, Mariana Ramos. Bem-vinda ao Viver Melhor! Olá Bruna, obrigada! Estou muito feliz de estar participando do primeiro programa com especialistas diferentes da saúde. Muito bom mesmo! E a gente vai falar hoje de uma especialidade da fonoaudiologia, que é a disfagia, né Mariana? O que é a disfagia? Isso! A disfagia é uma dificuldade para deglutir. As pessoas que estão apresentando dificuldade, não estão conseguindo comer direito, se alimentar, isso é a disfagia, uma dificuldade na deglutição. E a gente pode achar que é muito simples, né? Ah, eu apenas estou tendo dificuldade. Mas pode acarretar um problema muito sério, né? Sim! A disfagia, ela pode acarretar alguns problemas, né? E o que a gente observa nesses problemas? A perda de peso, né? A demora ao se alimentar. E uma das maiores dificuldades é a pneumonia, né? Pneumonia que a gente chama de pneumonia broncoaspirativa. O que é isso? O pulmão não é lugar de alimento. E aí o alimento está indo para o lugar errado. E isso pode levar até o óbito de uma pessoa quando não bem tratado. Gente, isso é muito sério, né? Tá vendo como é legal a gente ter uma outra especialidade aqui para poder aprender, né? Agora, como que se manifesta a disfagia? Ela aparece de repente? A disfagia, ela não se manifesta de repente. Ela vai mostrando algumas características. E quais são elas? A demora ao degutir, a engasgo durante a alimentação, né? A pessoa começa a engasgar, a tosse. Então, essas são as características que vão se manifestando. Ela pode ocorrer devido a doenças neurológicas, doenças degenerativas, né? Câncer. E isso pode estar levando à dificuldade de deglutição. Algum tipo de trauma também? Causado por algum tipo de acidente automobilístico, né? Sim, os TCEs, né? Podem levar também a essa dificuldade de deglutir. O mecanismo de deglutição, o cérebro está envolvido, né? Então, se algum nervo foi lesado, algum par crâniano que está envolvido na deglutição foi lesado, vai levar a essa dificuldade. E nesse caso, como seria o tratamento? Então, todas essas dificuldades precisam ser, né? É levado ao fonaudiólogo, nós vamos avaliar. E aí, através das terapias fonaudiológicas, nós vamos estar intervindo, né? Na melhora à deglutição. E é como? Com exercício? Isso. Com manipulação? Isso. São exercícios fonaudiológicos, né? Que a gente vai fazer. Dependendo da dificuldade, a gente interfere na consistência alimentar, né? Nós que não temos dificuldade para comer, nós comemos todos os alimentos. Alimentos sólidos, pastosos, líquidos, sem dificuldade. Então, a gente não observa que existe todo um mecanismo, né? Para isso estar acontecendo. E aí, às vezes, uma mudança de consistência alimentar, a gente consegue trazer, levar ao paciente a estar se alimentando melhor. Por exemplo, o líquido. É o mais difícil que tem, porque a gente tem pouco controle sobre o líquido. Quando a gente coloca, bebe, ingere o líquido, ele logo vai... Ele toma conta da cavidade, né? Ele toma conta da cavidade oral. E aí, as pessoas que estão com dificuldade, pode haver um escape prematuro do líquido e levando a aspiração, o branco, a aspirar o alimento. Então, a gente mexe na consistência, exercícios fonoaudiológicos, manobras, massagens, né? Que é o que a gente vai estar trabalhando para estar melhorando esse quadro. A escolha do alimento, ela vai muito pelo tipo de disfagia, se é que existe, né? Tem os tipos de disfagia, né? Sim, tem os tipos, tem graus de disfagia, né? Disfagia leves, que são as disfagias que a pessoa está com dificuldade no início da preparação do bolo alimentar, que são as disfagias orais. E aí, a gente vai estar interferindo, né? Nessa... São exercícios específicos para essa área. Que seria mais na boca mesmo, né? Isso. Aquela coisa da mastigação, essa dificuldade que pode existir. Isso. E aí, tem as disfagias, né, moderadas a severas, que aí existem casos que vão precisar até de outros meios de alimentação. Que aí seriam as sondas nasoentéricas, gastrostomias, né? E cada paciente é um paciente diferente que a gente precisa estar avaliando. E tem como reverter, por exemplo, quem está com a sonda pode voltar a comer pela boca novamente? Então, pode sim. Em alguns casos, a gente consegue reverter, né? Vai depender da área lesionada, da patologia que o paciente apresenta, né? Então, há reversão, sim, para alguns casos. Sempre é bom buscar um profissional especializado, né? Ainda mais na área de disfagia para poder tratar esse tipo de problema, né? O profissional especializado para essa área é o fonoaudiólogo, né? Então, você está observando alguma dificuldade, a pessoa está engasgando durante a alimentação. Isso não é normal, a gente tem que ficar atento a esses fatores. Inclusive idosos, né? Principalmente o idoso, que a musculatura já não está mais adequada, né? Apresentam hipotonia, as dificuldades. Às vezes a prótese mal adaptada também pode levar a uma dificuldade de deglutição. E a gente consegue, sim, reverter em alguns casos. Vai depender da patologia e da área lesada. Então, gente, se você está percebendo aí no seu vovô, na sua vovó, até na sua bisavó, no seu bisavô, vamos dar uma observada maior e levar no especialista, né? Porque quanto antes cuidar, melhor, né? A probabilidade de a gente conseguir reverter o quadro é muito maior. É verdade. Obrigada pela sua participação aqui no Viver Melhor. Muito bom. Obrigada a você. Estou realmente muito feliz. Parabéns pelo programa. Obrigada. Até a próxima. E você, espero que tenha gostado. Vamos ficar de olho agora em todo mundo, né? Como que come, como que são feitas as coisas. E se está engasgando, presta atenção. Continue aí, porque daqui a pouco a gente está de volta com mais Viver Melhor. Estamos de volta. Agora a gente vai falar sobre um assunto bem diferente, que não é tão falado nas televisões. Eu não tenho percebido, não. Isso mesmo. A gente vai falar sobre os aparelhos auditivos. Olha que bacana. Hoje a gente vai falar de um mundo que não é muito colocado nas TVs. A deficiência auditiva. Mas de uma forma que todo mundo pode começar a ouvir, né, Adriano? Basta colocar um aparelho auditivo. Sim. É só ouvir aqui que a gente faz o encaminhamento, né? A loja, ela oferece uma linha bastante complexa de aparelhos, bem diversificada. E a gente, até por orientação médica, a gente sugere que o paciente que nos procure, ele vá para casa e fique uma semana, às vezes até mais, com o aparelho para ele ver como é que é a rotina dele com o aparelho. Para ele atender o telefone, ver uma televisão, conversar com a família. E para a família também, ver que o aparelho está dando para ele o retorno ao convívio social que ele havia perdido com o passar do tempo, né? Muitas vezes pode ter um pouco de resistência, né, para poder usar um aparelho auditivo. Ao contrário de um óculos, de um aparelho de dente, né? Como que é trabalhado aqui com os pacientes? É, na verdade, a gente trabalha muito com o idoso. E o idoso por si só, as pessoas idosas são mais resistentes, mais teimosas, né? A gente, batendo nessa tecla do uso em casa, a gente sugere que fique um tempo em casa. E quando ele vem fazer o teste, a gente sugere que venha alguém da família para acompanhar esse teste também. Às vezes o paciente fica essa semana com o aparelho na rotina, volta. Olha, eu queria ficar mais um tempo, porque eu estou sentindo que não teve tanto ganho assim, ou então está me incomodando, está um pouco alto, um pouco baixo. Volta, faz a regulagem e vai para casa de novo. Porque o aparelho auditivo não é um produto que você escolhe na prateleira, compra. Você compra o atendimento. Por isso que é um produto caro, porque tem muita tecnologia. E quantas vezes o paciente precisar vir na loja para regular o aparelho, para fazer uma limpeza, para receber orientação, a gente está disposto a fazer isso para ele. E o bacana é que o paciente chega aqui, ele tem todo um tratamento, todo um cuidado. E quem cuida é o fonoaudiólogo, que a gente vai conversar agora, até para poder saber qual aparelho indica, que tipo de aparelho melhor e como são essas perdas auditivas. E a Ania, como é fonoaudióloga, ela vai explicar melhor para a gente, né? Como que você sabe que aparelho precisa ser indicado? Depende da perda auditiva? Depende da perda auditiva. A gente vai avaliar. Tanto a perda auditiva, também a idade, a gente tem que levar em consideração, porque o idoso já começa a ter algumas dificuldades motoras, né? Então, isso tudo a gente tem que avaliar. A perda, a idade, a rotina, para a gente poder selecionar aquele aparelho que vai ser o ideal para o tipo de perda e a rotina do paciente. O paciente chega aqui, você faz audiometria? Na maioria dos casos, o paciente já vem com uma audiometria do médico e indicação do médico, e a gente usa esse exame. Se, às vezes, já é uma indicação um pouco mais antiga, a gente já atualiza esse exame para poder fazer com o exame real, né? O mais atualizado possível para atender da melhor forma. E quando o paciente escolhe um aparelho, muitas vezes aquele aparelho não é indicado, né? Como que trabalha? Qual é a melhor forma de trabalhar e fazer com que ele leve aquilo que ele precisa? É muita orientação mesmo, né? Chegar, conversar, porque, às vezes, ele já vem com aquela ideia na cabeça que a gente vê que não vai ser o ideal para aquele tipo de perda. Então, a gente tenta mostrar que o aparelho vai estar fraco, que não vai atender aquela perda, ou que, de acordo com alguma limitação que ele tenha, tem algum modelo que vai ser melhor. Então, isso tudo é muita orientação. Tem que conversar e explicar realmente o que vai ser melhor. Porque é um investimento, né? Então, ele tem que investir em alguma coisa que vai atender a perna dele. E esse processo de adaptação, né? Esse tempo que ele fica em casa, quando volta, como é feito esse acompanhamento? O paciente, ele vem para o teste, depois de selecionado o aparelho, tem a experiência domiciliar. A gente faz um acompanhamento, liga, entra em contato para ver como é que está a adaptação, pede para ter o retorno também, porque, às vezes, é uma novidade, ele nunca usou. E pode estar com alguma dificuldade normal mesmo. Então, a gente acompanha, né? A princípio, pelo telefone, pede para voltar para fazer esse acompanhamento pessoalmente também. Quem está em casa, você explicando, tem como entender, mais ou menos, como que funciona o aparelho auditivo? A pessoa volta a ouvir 100%? Como que é? Então, tudo vai depender também da perda. Quando é uma perda mais leve, é mais fácil de ter uma recuperação praticamente 100%. Agora, quando é uma perda profunda, ou muito grande essa perda, não vai voltar essa audição. Às vezes, vai ajudar para localizar um som, ajudar a completar o som, para ele ter uma discriminação melhor. Mas a gente vai orientar isso sempre para o paciente, para atender a expectativa dele, né? Porque eles, às vezes, chegam com uma perda grande, querendo voltar a ouvir tudo, né? Então, a gente tenta explicar isso da melhor forma possível. E a reação? Quando você percebe que o paciente coloca o aparelho, está adaptado e começa a ouvir alguns barulhos. Como que é? É muito emocionante, assim. Eu tive um caso de um paciente, já tinha uns 30 e poucos anos, assim, nunca tinha usado o aparelho. Então, na hora que ele colocou o aparelho, ele se emocionou, chegou a chorar, assim. E não era uma perda profunda, mas ele falou assim, nossa, nunca na minha vida eu escutei dessa forma. Então, é muito emocionante ver a pessoa que fala, né? Tô bem adaptada, tô bem com o aparelho. É, é. Não, a gente fica feliz junto com eles. Olá pessoal, eu sou o Dr. Luiz Eduardo Barbosa e eu vim aqui hoje dar uma dica importante pra vocês que pensam em fazer uma cirurgia plástica. Então, a dica é, primeira coisa, saiba com quem vocês estão lidando. Então, entre no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, veja se o seu médico consta lá como um cirurgião credenciado, tenha referências dele, saiba com quem ele operou, pergunte saber sobre ele, sobre o local que ele opera, sobre tudo que você puder ter de informação sobre ele. essa é uma dica importantíssima pra você que quer fazer uma plástica. Agora a gente vai pra aquele brevíssimo intervalo, daqui a pouco a gente tá de volta. Fica aí! Voltamos com mais Viver Melhor. Agora a gente vai pra nossa queridíssima nutricionista, Clara. E olha que tem surpresa por aí, hein? Tá super bacana, gente. Confere agora. Olá, pessoal. Tô aqui de novo no programa Viver Melhor e não vim sozinha. Chamei a Bruna novamente. Isso aí, gente. Foi tão legal a gente participar da última matéria juntas. E eu tô aqui novamente. E hoje o nosso assunto é uma fruta deliciosa, né? Isso. É sobre a melancia. Ótima pro verão, né? Verdade. A gente vai falar de alguns mitos da melancia. Uma delas é se a melancia é indigesta. Que todo mundo fala. Come a nut não, menina, que é indigesta. Isso, isso mesmo. A melancia, ela dá essa sensação de indigestão. Por quê? Na verdade, ela tem uma fibra na polpa dela chamada insolúvel. Essa fibra, ela ajuda num movimento peristáltico. Ou seja, o intestino, ele se movimenta mais pra poder degradar a melancia. Estou mostrando que são essas fibras aqui, né? Isso. Então, esse movimento dá essa sensação de desconforto. Mas não é um movimento normal do nosso intestino e que não é nada complicado. É, sim, muito simples. Tanto que ela é composta muito por água. Então, rapidinho você vai ter fome. Você não vai ter aquela sensação de saciedade por um longo tempo. O problema é que as pessoas consomem demais. Então, por ela ser muito leve e muita quantidade de água, dá aquela sensação de como se você tivesse bebido muita água no mesmo tempo, né? Então, dá aquele empanzinamento, aquela sensação de encher mesmo o estômago por causa disso. Porque, por exemplo, a gente tá num calor danado, né? Esse pedaço de melancia, você começa a cortar um pedacinho, começa a cortar... Quando você vê, você come um pedaço inteiro. Eu, pelo menos, eu como. Você come uma dessa fácil, inteira, geladinha, no calor, vai tranquilamente. Engorda? Não engorda, como todos pensam. O problema é esse. Se você comeu uma quantidade dessa, é exagerado, né? O que... A melancia, 100 gramas dela, mais ou menos, tem 30 calorias. Então, não é uma fruta calórica. Ela, 90% da composição da melancia é feita de água. Então, ela é diluída. Dentro da melancia, a gente também encontra vitaminas do complexo B, vitamina A, o licopeno e até o potássio. Que ajuda a melhorar a câimbra, repor esses tais minerais que a gente perde suando, né? A gente está vendo que a melancia é muito boa. Por conta do açúcar, o diabético pode comer? Pode sim. Qualquer fruta, o diabético pode consumir, desde que seja na quantidade adequada. Cada diabético vai ter um tipo de tratamento. Então, ali vai ter uma porção de carboidrato e açúcar que pode ser consumido. O ideal é que não seja em jejum, porque aí o açúcar, a frutose, né? Que é o açúcar da fruta, já pode aumentar o índice glicêmico. Mas também, é só ter cuidado realmente com a porção. Então, sempre moderado, né? A melancia tem água, tem um pouco de açúcar, muita coisa boa. Mas nunca demais. Nunca demais. O problema do excesso, né? Excesso, sempre. Essa é a nossa dica. Hoje foi melancia. Isso. Mas na próxima semana, ela volta sozinha. Volto. E vocês podem me ajudar. Se vocês tiverem dúvidas, mandem e-mail pra gente, pra gente poder fazer mais coisas boas pra vocês, mais dicas legais e que vocês gostem bastante. Isso aí. Tá vendo esse e-mail aqui? Manda pra gente que a gente está esperando. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.